As bandeiras dos dois grandes times do Rio Grande do Sul, Esporte Clube Internacional E Grêmio Futebol, demonstram a diversidade e a irmandade neste momento onde na Semana Farroupilha todos irmanam num só ideal Eu Sou do Sul Um ronco de bugio, quero, quero, gritador Um brinco de princesa que atrai o beija-flor Obras da natureza e símbolos do Estado Forma a fauna e a flora do nosso Rio Grande amado E as missões do meu vinho serrano Bandeira do Rio Grande do Sul Um abraço pros irmãos Santa Maria que nos povos são Hoje bandeira do Estado do Rio Grande do Sul Somos do Sul Somos do Sul Desfila toda a turma e sua história É a TVE do Desfile da Semana Farroupilha Você pode acompanhar ao vivo para todo o Rio Grande do Sul Ou então pela internet no tve.com.br Ou me participe também da nossa cobertura através do Twitter Através da hashtag DesfileTVE Faça como o Márcio Silveira que direto do Paraná Postou aí a foto acompanhando sua foto pelo Twitter Acompanhando o desfile aqui transmitido pela TVE E vem se aproximando a invernada chimarrão e churrasco Demonstram os costumes, símbolos da hospitalidade gaúcha Coreografia alusiva ao chimarrão e pessoas tomando chimarrão com suas chaleiras e garrafas térmicas Pois o chimarrão é de todos os tempos Numa grande confraternização Após vem o churrasco Com coreografias e churrasqueiras ação do carro Simbolizando o momento das famílias no preparo do churrasco Dois rituais caúchos que fazem parte das nossas famílias nos momentos De prazer com amigos, parentes e todo o Rio Grande do Sul No Eu Sou do Sul Alexandre Prunera E se tiver gaiteiro, churrasco e chimarrão Que toque uma balsa, um bugio, um maneirão Comandação posteiro, a dança do pezinho Um balaio, a cana verde, o chote e carreirinho Que tá recitando, recitando um verso em prosa Ou de improviso, a alegria de uma prova Nossos monumentos, heróis em construção Vendo o bons alves e o laçador paixão Eu Sou do Sul Somos do Sul Desfila teu orgulho e tua história Pobo do Sul Rio Grande do Sul Desfila tuas belezas, tuas glórias Eu Sou do Sul Somos do Sul Desfila teu orgulho e tua história Pobo do Sul Rio Grande do Sul Desfila tuas belezas, tuas glórias Chimarrão e churrasco demonstram os costumes Símbolos da hospitalidade gaúcha Coreografia alusiva ao chimarrão E pessoas tomando chimarrão com suas chaleiras e garrafas térmicas Pois o chimarrão é de todos os tempos Numa grande confraternização Após vem o churrasco com coreografias e churrasqueiras Passando carne, simbolizando o momento das famílias do preparo do churrasco Dois rituais gaúchos que fazem parte das nossas famílias Com momentos de prazer Com amigos, parentes e muito mais Somos do Sul, uma terra hospitaleira Da cidade litoral, da serra ou da fronteira Em nossas veias com as gamichas e genação Bolgrins, italianos, portugueses e alemão Somos guerreiros, honramos a bandeira E se tiver peleia, somos de revolução Amamos nossa terra e de qualquer maneira Temos estampado em nosso peito teu brasão Eu sou do Sul, somos do Sul Desfila teu orgulho e tua história O povo do Sul e o grande do Sul Desfilam tuas belezas, tuas glórias Eu sou do Sul, somos do Sul Desfila teu orgulho e tua história O povo do Sul e o grande do Sul Desfilam tuas belezas, tuas glórias A Quinta Invernada é indumentária Através do canto e da dança A Invernada demonstra na avenida As diversas formas com que os gaúchos Com o passar dos tempos se trajou Desde o gaúcho primitivo Passando pelo gaúcho de alta classe social E chegando aos tempos modernos Os dias atuais Os diversos trajes apresentados Demonstraram como o gaúcho lidava com as situações A ele apresentada no dia a dia Seja nas lindas campeiras Ou em momentos de requinte e beleza E diferentemente do traje Da época ou da classe social A mensagem a se deixar É que Somos todos gaúchos Somos todos do sul De bote, de bombacha, de lace, de chapéu Sob qualquer lua, sob qualquer céu Nossa indumentária é como manda a tradição Um poncho para o frio, alpargatas no verão E num rodeio E num rodeio tiro de laço e de nefiada Marcação do gado ou do mando uma potrada Cavalo para o gaúcho É o frio, alpargatas no verão E num rodeio do sul Desfilam tuas belezas, tuas glórias Essa é a invernada da indumentária Através do canto e da dança A invernada demonstra na avenida As diversas formas com que os gaúchos Com o passar dos tempos se trajou Desde a chegada do primitivo Passando pelo gaúcho de alta classe social E chegando aos tempos modernos Os dias atuais Os diversos trajes apresentados Demonstram como o gaúcho lidava com as situações E bem-vindo ali, devagarito, eu lumei A invernada, iconografia, monumentos O ronco de bugio, um quero, quero gritador Um brinco de princesa que atrai o beija-flor Obras da natureza, símbolos do estado Forma a fauna e a flora do nosso rio grande amado Se dia as missões, come um vinho serrano Se for lá na fronteira, um abraço pros hermanos Santa Maria que nos cobre com seu véu E São Pedro Parroeiro faz um gaúcho lá no céu E bem-vindo à invernada da iconografia monumentos Que retrata o princípio, o grupo dos oito Que marca o início do movimento tradicionalista gaúcho E a preservação por meio da chama crioula Após, mostraremos a continuidade e a idolatria Com Bento Gonçalves e sua cavalaria Nossas estátuas representarão Mário Quintana, Giuseppe e Anitta Garibaldi Gaúcho Oriental O monumento do migrante Retratando a importância da colonização E o obelisco da paz Após, a imponente estátua do laçador Com um trabalho árduo simbolizando o gaúcho Mostrando a importância da preservação Da nossa história Concluiremos Eu Sou do Sul Somos do Sul Uma terra hospitaleira Da cidade litoral Da serra ou da fronteira Em nossas veias corre a mensigenação Por gris italiano, português e alemão Somos guerreiros Honramos a bandeira E se tiver peleia Somos de revolução Amamos nossa terra E de qualquer maneira Temos estampado em nosso peito Teu brasão Eu Sou do Sul Somos do Sul Desfila teu orgulho e tua história Fogo do Sul Rio Grande do Sul Desfilam tuas belezas Tuas glórias Eu Sou do Sul Somos do Sul Desfila teu orgulho e tua história Fogo do Sul Rio Grande do Sul Desfilam tuas belezas Tuas glórias Retratando o princípio com o grupo dos oito Que marca o início do movimento tradicionalista gaúcho E a preservação por meio da chama criola Após mostraremos a continuidade e a idolatria Com Bento Gonçalves e sua cavalaria Nossas estátuas representarão Mário Quintana Giuseppe e Anitta Garibaldi Gaúcho Oriental O monumento do imigrante Retratando a importância da colonização E o obelisco da paz Após A imponente estátua do laçador Com o trabalho árduo simbolizando o gaúcho Mostrando a importância da preservação da nossa história Concluiremos Somos do Sul De bote e de bombacha De lence e de chapéu Sob qualquer lua Sob qualquer céu Nossa indumentária Como manda a tradição Com poncho para o frio Alpargatas pro verão E no roteiro Tiro de laço e gineateada Marcação do gado Ou domando uma potrada Garando pro gaúcho É um fiel companheiro Brilhão e esforas no lugar random e canteiro Eu sou do Sul Somos do Sul Desfila teu orgulho e tua história Fogo do Sul Rio Grande do Sul Desfilam tuas belezas, tuas glórias Essa é a invernada da iconografia Trazendo o belisco da paz Se aproximando do palanque oficial Trazendo Mário Quintana 20 anos sem Mário Quintana Trazendo o laçador Trazendo o gaúcho oriental O José Pianita Garibaldi O monumento do imigrante A continuidade Grupo dos Oito A chama crioula O princípio O tudo Para dizermos Eu sou do Sul Se tiver gaiteiro Churrasco e chimarrão Que toque uma balsa Um bugio Um paneirão Comanda seu posteiro A dança do pezinho Um balaio A cana verde E o chote Carreirinho Um poeta Recitando em verso e prosa Ou de improviso A alegria De uma trova Nossos monumentos Heróis em construção Bento Gonçalves E o laçador Paixão Eu sou do Sul Somos do Sul Desfila teu orgulho E tua história O povo do Sul Rio Grande do Sul Desfila tuas belezas Tuas glórias Eu sou do Sul Somos do Sul Desfila teu orgulho E tua história O povo do Sul Rio Grande do Sul Desfila tuas belezas Tuas glórias Invernada da iconografia Monumentos Trazendo o princípio No início Grupo dos Oitos A preservação A chama crioula A continuidade A idolatria A cavalaria Mário Quintana José Pianita Garibaldi Daúcha Oriental Monumento do Imigrante Obelisco da Paz O Laçador O Gaúcho O roco de bugio Quero, quero, quero Gritador O brigo de princesa Que atrai o beija-por Obras da natureza E símbolos do Estado Forma a fauna e a flora Do nosso rio grande amado As missões Tominho serrano Se pula na fronteira Um abraço Para os irmãos Santa Maria Que nos cobre Com seu véu São Pedro Padroeiro Mais um caúcho Lá no céu Eu sou do Sul Somos do Sul Desfila teu orgulho E tua história O povo do Sul Rio Grande do Sul Desfilam tuas belezas Tuas glórias Eu sou do Sul Somos do Sul Desfila teu orgulho E tua história O povo do Sul Rio Grande do Sul Desfilam tuas belezas Tuas glórias Se aproximando do palanque oficial, música e dança A Invernada traz para a Avenida o grande universo da música e da dança No nosso tradicionalismo Como forma de homenagem, traremos dois importantes personagens desta temática Paixão Cortes e Barbosa Lessa Abrindo as portas deste mundo que queremos cantar No decorrer do desfile apresentaremos os bailes de fandango gaúcho Os tão conhecidas Invernadas Artísticas de Dança Com suas divisões de categorias Nossas belíssimas danças tradicionais O famoso tropeirismo com as danças irivas e chula Já indo para o lado da música Veremos dois dos instrumentos mais importantes para a cultura gaúcha E ainda os festivais de música no nosso estado Somos do sul, uma terra hospitaleira Da cidade litoral, da serra ou da fronteira Em nossas veias corra a miscigenação Fulgris, italianos, portugueses e alemão Somos guerreiros, honramos a bandeira Esse tipo é peleia Somos de revolução Amamos nossa terra E de qualquer maneira Temos estampado em nosso peito Amamos nossa terra Eu sou do sul Somos do sul Desfila Desfila Que traz para a avenida O grande universo da música e da dança do nosso tradicionalismo Com forma de homenagem Traremos dois importantes personagens desta temática Paixão Cortes e Barbosa Alessa Abrindo as portas desse mundo que queremos contar No decorrer do desfila apresentaremos os bailes de Fantão do Caúcho A tão conhecida invernada artística de dança Com suas divisões de categorias Nossas belíssimas danças tradicionais O famoso tropeirismo com as danças birivas e a chula Já indo para o lado da música Veremos dois dos instrumentos Mais importantes para a cultura gaúcha E ainda os festivais de música de nosso estado Eu sou do sul E se tiver gaiteiro Churrasque e chimarrão Que toque uma balsa Um bugio e um paneirão Comanda seu posteiro A dança do pezinho Um balaio a cana verde E o chote carreirinho Ou um poeta recitando em verso e prosa Ou de improviso A alegria de uma trova Nossos monumentos Heróis em construção Pedro Gonçalves E o laçador paixão Eu sou do sul Somos do sul Desfila teu orgulho e tua história O povo do sul E o grande do sul Desfilam tuas belezas Tuas glórias Eu sou do sul Somos do sul Desfila teu orgulho e tua história O povo do sul E o grande do sul Desfilam tuas belezas Tuas glórias Trazendo os festivais Música ao musicanto Ronco do bugio Vem trazendo César passarinho Leopoldo racier Vem trazendo a gaita Instrumento símbolo do gaúcho O violão com as cordas que bordoneia Os nossos corações Música E vem se aproximando devagarito no mas A invernada de número 8 que me cabe contar Poesia e Trova A evolução das bandeiras com entidades participantes Demonstra a unidade do MTG Albeni Carmo de Oliveira E Vitor Hugo Medeiros Num desafio de trova Com gaiteira amadrinhador Rodeados pela gauchada Trova ungido de freitas Formiguinha Homenageando todos dessa modalidade artística A poesia e o amadrinhador Ao violão vem sendo declamado Pelo poeta e declamador Para a sociedade um sarau de poesia Tendo o céu do Rio Grande do Sul Como teto desse espetáculo gauchesco Homenageando a todos os poetas gauchos Imagens com Aparício Silva Rilo Barbosa Alessa Jame Caetano Brau Luiz Menezes Luiz Coronel Jurema Chaves Dimas Costa Clênio Fagundes Thelmo de Lima Freitas Com imagens cênicas Homenageando todos os poetas gauchos E ainda vem O automóvel Ford modelo A 1929 Roda o mundo por terra E o fez pelo céu e mar Levando a poesia Cultura, história, arte Rodeado pelo povo gaúcho Formado por diversas etnias Divulgando nossa imagem Usos e costumes para o mundo Trazendo a arte de declamar do gauchismo Por José Luiz Rodrigues dos Santos Visite begaiteiro, churrasco e chimarrão Que toque uma valsa, um bugio, um banerão Comanda seu posteiro, a dança do pezinho Um balaio, a cana verde, o chote em carreirinho Um poeta recitando em verso e prosa Onde improviso, a alegria de uma prova Nossos monumentos, heróis em construção Vento Gonçalves e o laçador paixão Eu sou do Sul Somos do Sul Desfila teu orgulho e tua história O povo do Sul Rio Grande do Sul Desfila tuas belezas, tuas glórias Eu sou do Sul Somos do Sul Desfila teu orgulho e tua história O povo do Sul Rio Grande do Sul Desfila tuas belezas, tuas glórias Evolução das Coteiras Com entidades participantes Demonstram a unidade do MDG Albeni Carmo de Oliveira e Vitor Hugo Medeiros Num Desafio da Trova Trazendo a declamação na sua interpretação Através da poesia Através da arte de declamar no gauchismo José Luiz Rodrigues dos Santos Traz o livro, traz a poesia Traz a manifestação Carlos Omar Vilela Gomes Vanidade Jurema Chaves No Varal e Trovas Traz formiguinha Traz o povo gaúcho dizendo Eu sou do Sul Nós somos do Sul Uma terra hospitaleira Da cidade litoral Da serra ou da fronteira Em nossas veias corre a miscigenação O gris italiano Português e alemão Somos guerreiros Morramos a bandeira E se tiver peleia Somos de revolução Amamos nossa terra E de qualquer maneira Temos estampado em nosso peito Teu brasão Somos do Sul Somos do Sul Somos do Sul Desfila teu orgulho e tua história Povo do Sul Povo do Sul Rio Grande do Sul Desfila tuas belezas Tuas glórias Essa é a invernada da poesia Trazendo a arte O verso Trazendo a Parísio Silva Rilo No romance do injustiçado Trazendo Barbosa Alessa No negrinho do pastoreio Trazendo Dimas Costa Trazendo Luiz Menezes Marco Aurélio Campos Eis o homem Eu sou o gaúcho e me chega Pra ser feliz no universo Eu sou do Sul Se aproxima a invernada Lita Campeira A invernada apresenta a caçada da Ema Cavalinho de Pau Tosqueadores, Alombradores e Guasqueiros Demonstrações cênicas Da tosquia Caçada Marcação Pegado Ordenha Ebrete Os derivados do leite Na avenida teremos O laço do coração Os homens nas atividades Da Lida Campeira E a relação dos homens e seus cavalos Somos do Sul, Bruneto Somos desta terra que amamos tanto, Zelomir Ponte de bombacha De lence de chapéu Sob qualquer lua Sob qualquer céu Nossa indumentária Como um banca tradição Um poncho para o frio Alpargatas pro verão E num rodeio Tiro de laço e gineteada Marcação do gado Ou domando uma potrada O cavalo pra o gaúcho É um fiel companheiro Brilhão e esfora Com o garro com o bigão feio Eu sou do Sul Somos do Sul Desfila teu orgulho e tua história O povo do Sul E o grande do Sul Desfilam tuas belezas, tuas glórias Eu sou do Sul Somos do Sul Desfila teu orgulho e tua história O povo do Sul E o grande do Sul Desfilam tuas belezas, tuas glórias A Invernada da Lida e Campeira A Invernada apresenta a caçada da Ema Cavalinho de pau Tosquiadores Alambradores e guasqueiros Demonstrações cênicas da tosquia Caçada, marcação de gado Ordenha e brete Os derivados do leite Na Avenida teremos o laço do coração Os homens nas atividades da Lídia e Campeira E a relação dos homens e seus cavalos Porque eu sou do Sul Um ronco de bugio Um quero quero gritador Um brinco de princesa Que atrai um beija-flor Obras da natureza Símbolos do estado Forma a fauna e a flora Do nosso rio grande amado Visite as missões Tome um bico serrano Se pula na fronteira Um abraço pros irmãos Santa Maria Que nos cobre com seu véu São Pedro Padroe Mais um caúcho lá no céu Eu sou do Sul Somos do Sul Desfila teu orgulho e tua história Fogo do Sul Rio Grande do Sul Desfilam tuas belezas Tuas glórias Eu sou do Sul Somos do Sul Desfila teu orgulho e tua história Fogo do Sul Rio Grande do Sul Desfilam tuas belezas Tuas glórias Nesta invernada Nós temos O laçador A tradição gaúcha Feita no campo Em rodeios É o nosso laçador Temos as mulheres gaúchas Trazendo no semblante A alegria De amar esta terra E bater no peito e dizer Eu sou do Sul Os laçadores O homem a cavalo O homem e o cavalo O rastro é um só De bote e de bombacha De lente e de chapéu Sob qualquer lua Sob qualquer céu Nossa indumentária Como manda a tradição Um poncho para o frio Alpargatas pro verão E num rodeio Tiro de laço E de neteada Marcação do galaco O domando Uma potrada O cabelo pro gaúcho A via O companheiro Viram Esfora No lugar No nome Canteiro Eu sou do Sul Somos do Sul Desfila teu orgulho E tua história Fogo do Sul Rio Grande do Sul Desfilam tuas belezas Tuas glórias Eu sou do Sul Somos do Sul Desfila teu orgulho E tua história Fogo do Sul Rio Grande do Sul Desfilam tuas belezas Tuas glórias Laçador Mostrando a autêntica cultura gaúcha Largando um doze braças Nesta avenida Trazendo a pata de cavalo O imponente amigo do homem Homem e cavalo É um rastro só Invernada Invernada da Lide Campeira Somos do Sul Uma terra hospitaleira Da cidade litoral Da serra da fronteira Em nossas veias Corre a miscigenação Pobres italianos Portugueses e alemão Somos guerreiros Morramos a bandeira E se tiver peleia Somos de revolução Amamos nossa terra E de qualquer maneira Temos estampado em nosso peito Teu brasão Eu sou do Sul Somos do Sul Desfila teu orgulho E tua história Fogo do Sul Rio Grande do Sul Desfila tuas belezas Tuas glórias Eu sou do Sul Desfila teu orgulho E tua história Fogo do Sul Rio Grande do Sul Desfila tuas belezas Tuas glórias Apresentamos o desfile temático 2000 O Sol abriu aqui TV ao vivo E vamos imediatamente A Lívia Guilhermano Que fala ao vivo Aproveitar esse sábado de sol Da Ucha Do MTG Com o apoio Da Prefeitura de Porto Alegre E governo do estado No Rio Desde que o sol abriu A arquibancada Não para de encher São pessoas que vieram Aproveitar esse sábado de sol Agradável E conferir o desfile Farroupilha Bom nós vamos conversar Com o Thiago Que veio trazer O pequeno Vitor Que tem apenas 2 anos Mas já está Todo caracterizado Piochado Está pronto Para assistir o desfile Thiago Qual a importância Para você De estimular o interesse Pela cultura gaúcha Desde cedo Olha desde pequeno A gente já estimulou ele No ano passado Ele foi campeão Na escola Ganhou o primeiro lugar E agora Está vindo ver o desfile Já tem 2 anos E já está aprendendo As tradições O que que você achou Do desfile temático? O desfile é muito bonito Mostra a história Do Rio Grande do Sul E meu filho Começa a aprender A história Muito obrigada É com vocês aí no estúdio Como um cavalo Centauro pampeano É isso então Estamos acompanhando O desfile temático De 20 de setembro E agora Ó Crescendo Elton Saldanha Que se caracteriza O Senhor O Aveiro Azulego Sim E se destacou né Pela música Eu Sou do Sul Não foi a que cantou Que cantaram agora Mas que ele se destaca então Por esse Por esse feito Nós agora fazemos um breve intervalo Na nossa cobertura E voltamos em seguida Agora Vai começar Vai começar Vai começar